O grande ponto que você está falando, no final das contas, é que isso não é um projeto do zero. O Rio de Janeiro não está começando a ser, talvez, o primeiro grande projeto global de uma bolsa focada em sustentabilidade. Na verdade, a Nasdaq é que é a grande pioneira nesse tema. Tem até o Sustainable Stock Exchange, SSE, que é um programa com a ONU, que no final das contas tem por objetivo disponibilizar, fornecer uma plataforma global para que você possa ter as bolsas começando a focar em uma ideia de ter uma concentração maior em investimento sustentável e treinar os investidores, capacitar as empresas para poder fazer com que isso se torne uma realidade. A lógica da SSE, da Sustainable Stock Exchange, é justamente uma plataforma que você consiga treinar outras bolsas e bolsas, investidores, reguladores, todo mundo envolvido no processo de investimento, para que você consiga, em alguma medida, desenvolver todo esse foco de investimento focado em ESG. Então, isso está dentro das metas, dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Isso não é um processo isolado. Na verdade, algo que está sendo sistematizado em nível global. E a ideia é justamente que você tenha pesquisas, assessorias, projetos que sejam focadas em finanças verdes, igualdade de gênero, crescimento de pequenas e médias empresas. Você tenha todo esse foco, digamos assim, das novas preocupações ou das preocupações que sempre deveriam ter existido e que agora, de fato, ganharam mais peso e indo para o mercado financeiro. Você vê nesse aspecto também diversas parcerias. Londres fazendo parcerias com várias bolsas, Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Mas isso está sendo algo bem multilateral para que você possa ter aí um processo muito grande de capacitação e de incentivo para que esses novos perfis de ativos e que esses investimentos focados em ESG, em particular aquilo que a gente está discutindo na seara ambiental, cresçam e se desenvolvam. Isso aí. E aí, como boa carioca, já fiquei atenta querendo acompanhar tudo o que vai acontecer. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.